Vamos para uma opinião, digamos assim, que profissional de terapia, de tratamento. Revana Oliveira está com a psicóloga. Com quem você está, Revana, para a gente tratar o assunto? Contigo daí. Branquinho, nós estamos hoje com a Mara Suassuna, psicóloga conhecidíssima, principalmente dessa área de relacionamentos, para nos explicar, para nos falar um pouco desse caso. Eu vou começar abordando a seguinte situação. Claro, você mostrou aí a mensagem da Isa, falando da infinidade de pessoas que estavam com ela, mas tem uma outra coisa que chama muita atenção nessa história. A quantidade de pessoas que passou a seguir o Yuri, o número de seguidores dele ali praticamente dobrou. Essa moça aí também, como pivô da história. E a gente começa perguntando o porquê das pessoas, ao invés de se solidarizarem com a dor da Isa, vão também querer ali ver quem essas pessoas, né? As pessoas passam a seguir, ou seja, ter uma influência desse tipo de pessoa. Muito boa noite para você, Mara. Comente então para a gente sobre isso. As pessoas gostam realmente desse lado ruim quando é colocado na mídia? Tudo que é ruim, você pode observar violência, traição, acidente. Tudo isso chama muita atenção. Nesse caso especificamente, gerou uma curiosidade muito grande para saber quem eram os pivôs dessa traição. Então, é uma mera desconhecida, ela passou a ter uma visibilidade muito grande, assim como ele. Um mero jogador de um time aí, acho que de terceira divisão, né? Ter essa audiência, essa visibilidade. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam querendo saber o que aconteceu, quem é, o que essa pessoa faz. É a curiosidade humana e, principalmente, diante de um episódio como esse, essa questão da Isa, comoveu todo mundo. Porque uma mulher, quando a gente vê uma mulher traída, a gente se remete a isso que ela está vivendo, essa dor. E ainda mais grávida, né, Rivana? Então, assim, isso mexeu muito. Ela recebeu inúmeros, inúmeros, né, inúmeras mensagens de apoio, de solidariedade. Muitas mulheres se identificaram. Muitas mulheres se identificaram, porque hoje a questão da traição é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade. Nós estamos vivendo numa sociedade que os relacionamentos, eles estão apodrecidos. Então, as pessoas falam, ah, traiu porque deu motivo. Não existe motivação para traição. O que gera traição é a ausência de caráter. Então, você vê uma guerra para buscar os responsáveis por tudo isso. É o Léo Dias que divulgou, é a Isa que, de repente, faltou alguma coisa, é essa moça ou é o Yuri? Na realidade, o que falta é caráter e respeito. Então, esse episódio, ele chama muito a atenção. Primeiro, das escolhas que a gente tem que fazer. Senhora, falando em escolhas, tem uma outra coisa que teve muito nas redes sociais hoje, que é a questão, ah, ele é um jogador que não é famoso, não tem a fama que a Isa tem, né, muito menos é tão bonito assim. O que leva uma pessoa, no patamar dela, a encontrar uma pessoa ali como ele, que, na verdade, aparentemente se apresentou agora como oportunista, né? Como ela acreditava nesse tipo de relacionamento? É, primeiro, tem aquela máxima, né, Ivana, que diz que o amor é cego. Então, status social, ideologia política, isso aí deixou de ser parâmetro para um relacionamento. Por isso que o amor é cego. Então, você vê hoje, muito comum, pessoas de diferentes status sociais se relacionando, pessoas de ideologias políticas diferentes se relacionando. O coração, ele não escolhe. A gente se apaixona e, infelizmente, essa pessoa pela qual, às vezes, a gente se apaixona, acaba frustrando uma série de valores que são importantes. Então, não tem uma receita pronta. As pessoas me perguntam, Mara, o que eu faço? Não tem o que ser feito. Primeiro, é uma escolha mais adequada com pessoas, não é de status quo semelhante ao seu, mas pelo menos de valores. Acho que a gente tem que ter valores que sejam semelhantes para estruturar uma relação. Agora, outro ponto interessante também de nós comentarmos é essa questão da fama, né? A que ponto as pessoas chegam em nome da fama, né? Porque o objetivo principal, o contexto que foi divulgado hoje é esse, né? E eles conseguiram, ficaram famosos às custas da dor de uma pessoa. Eu fico muito triste, sabe, Revana? Porque a dor, a dor que a Isa está sentindo, por exemplo, Eu recebo no meu consultório inúmeras mulheres, homens também, que passaram por um processo de traição. E esse processo de traição é algo que fere a alma. Você vai para a terapia, você pode arrumar um outro relacionamento, mas aquele trauma da traição é muito difícil, né? De ir embora. Então, assim, a que ponto, em nome da visibilidade, em nome de um sucesso, eu destruo uma relação e, principalmente, a ausência de empatia dessa moça em relação à Isa? Uma mulher grávida, né? A gente sabe. E, principalmente, que ela tinha um relacionamento. Então, as pessoas ficam, ah, ele que é culpado, ela que é culpada. Não existem culpados. O que existem são pessoas responsáveis pelos seus atos. Sim, Branquinho, pode perguntar. Primeiro, parabéns para a psicóloga Mara Suassuna. Estou sabendo aqui que é aniversário dela hoje. Parabéns, um abraço, viu? E, segundo, essa questão da gravidez, isso potencializa muito mais, né? Tudo que acontece na cabeça dela, por exemplo. Até por conta da questão da situação e também da questão hormonal e tudo mais, né, Rebana? Sim, Branquinho, eu vou transmitir aqui os seus parabéns para a Mara, porque hoje é aniversário dela. Mara, parabéns. Muita saúde, muitas alegrias. E aí, o Branquinho, seguindo aqui com a nossa entrevista, o Branquinho pediu para a gente destacar a questão da gravidez da Isa. Isso tudo vem no momento que ela está grávida, que o emocional, ele fica abalado, né? As mulheres ficam mais sensíveis. Nesse momento, tudo isso que aconteceu tem um peso maior? Tem um peso maior. Primeiro, porque quando a gente está gestante, existe uma mudança hormonal no nosso organismo. Segundo, eu estou gerando uma vida. Então, eu fico até arrepiada. Todas essas sensações, essas emoções pelas quais a Isa está passando, tudo isso vai para essa criança que está sendo gerado também. Então, assim, é um desconforto muito grande, emocional. É um desconforto orgânico para essa criança. Então, faltou muito, faltou muita ausência de amor, ausência de respeito. E ela, como mulher, proporcionar momentos de tanta dor como a Isa tem passado. Então, isso aí é um alerta para todas nós mulheres, para as relações que nós estabelecemos. E, principalmente, que preço vale a infelicidade de uma pessoa? Será que aumentar o meu número de seguidores nas redes sociais vale a dor causada para a Isa? Então, fica assim. A gente tem que ter muito cuidado, porque existe a lei do retorno, né, Revana? Tudo que vai, uma hora volta. Muito obrigada pela participação, Mara. Felicidades mais uma vez. Branquinho, volto aí com você. Valeu, Revana. Obrigadão. Agradeço aí à psicóloga Mara. Esse assunto ainda vai render, hein? Que isso ainda vai render, hein? Obrigado.